A CIDADE NO BRASIL Se você não sabe, é minha filha? Alguém viu a Miri? Ih-haw! Ih-haw! Estamos lutando uma guerra. Trinta anos no futuro. É uma piada. Nosso inimigo não é o mal. Precisamos que lutem ao nosso lado. Foi convocado. Eu vou voltar. Por que isso tá acontecendo? E a dispensa dos professores? E a dispensa dos veteranos? Se eu não for, vão convocar você no meu lugar. Mas se alguma coisa acontecer comigo, você e a Miri vão ficar bem. E se acontecer alguma coisa com você, Dan? Setenta por cento dos convocados não voltam. Às vezes um homem faz o que é melhor pra sua família, não pra ele. Tira a camisa, por favor. Peraí, pra que isso? É só um teste. Ah, centro de segurança? Exame de habilitação? Não? Não existem piadas no futuro? Esse dispositivo facilita o seu salto de ida e volta pra guerra do futuro. Um minuto pro salto. Aqui, amigão. Pega isso e vira assim desse jeito. Como tá tão calmo? Longa história. Você é ex-militar? É. A história não é tão longa assim, eu acho. Três, dois, um... Daqui a onze meses, todos os seres humanos no futuro serão eliminados da face da Terra. A menos que vocês nos ajudem. Só tô tentando salvar minha filha. Se for preciso salvar o mundo pra salvá-la, então é isso que eu vou fazer. Isso é o fim. A espécie humana vai desaparecer da face da Terra. Estamos literalmente no fim dos tempos. Ainda temos chance de impedir que essa guerra aconteça. Temos que lutar. Foi um prazer conhecer vocês. Tchau, tchau.